Alunos do Colégio São José em Herval do Oeste tiveram uma tarde diferente ontem. Depois de aprender sobre as escolas de arte, eles foram para o pátio e aplicaram os conhecimentos na prática. No pátio do colégio, os alunos atentos, esperando o que viria pela frente. Todos com papel e lápis de cera na mão. As crianças queriam copiar o que o artista plástico pintava na parede. Tudo o que eles aprenderem em sala de aula foi colocado em prática. Aos poucos, os pontos e linhas eram transformados em desenhos e personagens. O projeto é a iniciativa dessa Acadêmica de Artes. A necessidade de transformar os muros da escola veio depois de analisar a situação que estava. Ela repassa todas as escolas de artes e estuda as obras já existentes em sala de aula. E os alunos fazem valer fora. O objetivo é deixar a escola alegre e bem colorida, com espírito de escola. Além de revitalizar os muros e as pinturas. Fazer com que a criança entenda um ponto, um pouco de ponto, de linha, de ressignificação, de leitura de imagem. Porque é um projeto que ele começa desde a educação infantil até o ensino médio. E a satisfação de tudo isso? Ah, gratificante demais. Nossa, trazer uma coisa diferente. Fugir do cotidiano da sala de aula é uma coisa que me... é desafiante. O grupo teatral Eugênio Marquete vai encenar hoje à noite no Teatro Alfredo Sigvald o Alto de Natal Pernambuque.